Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pandeira RC USA trazendo sempre novidades para vocês. É, está na hora de aposentar, né? Treinei bastante, consegui desenvolver muito minha habilidade aí, mais ou menos aí seis meses, né? Praticamente isso, seis meses que essa bolinha durou comigo, ela nem está tão destruída, mas já se a gente virar ela por baixo aqui, vocês vão ver o estado que está na bolinha da própria forma. Eu pintei ela também meio, tipo, na correria, né? Ficou bom, mas os restauros que eu fui dando acabou batendo aí, acabou quebrando a frente aí, não teve como remendar mais, né? E foi guerreiro, durante o tempo que ele durou, que ela durou. E aí eu resolvi comprar uma bolinha nova para substituir essa daqui. Eu vou guardar ela durante um tempo para, tipo, treinar ou às vezes alguém que quiser, não tirar uma bolinha de Vichy para correr. Eu vou guardar essa bolinha durante um tempo, né? Depois acabo descartando, tá? Ficou mais ou menos. Resolvi recorrer lá no meu fornecedor, lá na Inglaterra. Rapaz lá que tem HPI, tem as bolinhas da HPI maravilhosas. E aí ele me mandou. Chegou hoje, tá? Precinho muito bom. É uma bonita melhor do que o Protoform aqui, de uma qualidade espetacular. Você vê pelo próprio Lexan, da bolha, é de outra qualidade, né? E aí, depois que eu montei aquela BMW, eu falei, vou, 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 comecei a pegar direto com esse cara, da HPI. E tá aí, ó, Mustang GT66 Coupé. Tá? Uma bolha que vai ter alguns desafios, né? Porque essa traseira aqui, ela é recortada, tá vendo? Ela é recortada, vai ter que encaixar ela aqui embaixo. Então, terminar ela com... Eu não sei se eu vou arrebitar, eu vou ver o que eu vou fazer. Colocar com parafuso ou mesmo com a dupla face, como eles mandam aqui, tá? Mas eu vou fazer dessa forma e fazer as faixas, né? Porque muita gente aí não sabe como fazer. Eu vou mostrar como é que faz as faixas, tá bom? Mas eu não vou enganar vocês, não. As faixas estão aqui, ó, nesse kit da HPI. Até uma dica que eu dou para vocês, que tem medo de fazer faixa. Faixa não é fácil de fazer realmente, tá? Eu estava pensando até em fazer, mas eu não estou com muito tempo. Então, eu não vou conseguir dar essa atenção de fazer as faixas para vocês verem como é. Deixa para um próximo projeto, tá? Mas eu vou colar, vocês vão ver como fica perfeito essas faixas. Já vem na bolha, já vem. É um adesivo perfeito. Você coloca aqui em cima, o resultado é top, tá? Provavelmente eu vou fazê-la de vermelho, é púrpura metálico. Fica muito legal. E outro ponto que é complicado de fazer nesses carros é o para-choque, tá? O para-choque no Mustang, ele é cromado, tá? Na outra bolinha da plataforma eu não fiz. Mas nessa daqui também nem precisa, porque o cromado já vem aqui, ó. O para-choque traseiro e o para-choque do dianteiro em duas metades, tá? Então, bem tranquilo de fazer também. Não vai ter grandes problemas. Esquema de adesivação, tá? Clássico, todo o Protoform, toda a bolha da HPI é assim, né? Muito bem feitinho e vai ficar legal, tá bom? Então, esse aqui eu vou fazer passo a passo. Eu vou mostrar para vocês pintura, vou mostrar um pouco de técnica de pintura para vocês. comentando e a gente faz depois a adesivação e pronto. Tá bom? A gente volta aqui. E aí, pessoal? Pintura realizada, né? E agora eu estou iniciando a parte da adesivação, regulagem da altura da bolha, né? Eu queria socar um pouquinho mais ela no chão, mas não vai dar, pessoal. Porque essa não é uma bolha, aquilo que no formato para esse carro, né? E aí, se eu abaixar muito aqui, ela começa já a pegar a traseira. Se já não estiver pegando, né? Está bem próximo aqui. Eu vou precisar abrir um pouco aqui a carroceria. Mas tudo isso aqui eu resolvo. A frente está no limite. É o que dá para baixar. Não dá para baixar mais que isso. Então o carro começa realmente a pegar. Aqui eu ainda vou dar uma filetada. Vou tirar um pouquinho, que eu sempre deixo um pouco aqui, né? Para depois eu ver como é que o carro fica. E aí eu vou cortando até ele ficar no limite mínimo. Tá? A frente, normalmente aí é um dedo, tá? Está mais ou menos isso do asfalto. Aqui ainda dá para tirar um pouquinho, se precisar, na ponta. Tá? Então, aí já resolve também. E aí atrás, pessoal, é o que a gente vai ter que colocar aqui, ó. Eu mostrei para vocês. É uma peça solta. Tá? Então a gente vai ter que instalar aqui, eu não sei, né? Se eu vou colocar com o parafuso, tá? Ou se eu vou colocar com a dupla face. Acho que com a dupla face no primeiro momento. E aí depois, se for necessário, a gente passa aí um parafuso. Tá? Mas acho que não vai ser necessário, não. Eu estou vendo se está pegando. Me parece que sim. Um pneuzinho traseiro. É... Eu tenho que mexer nessa altura, provavelmente. Bom, é o que eu apronto aqui. Porque eu tenho que levantar. E se eu levantar, vai ficar legal. Você vai abaixar um pouco mais ainda esse carro. E eu não estou gostando muito de algumas coisas aqui. A gente vai ter que ver aqui, ó. Está muito baixo desse lado. Eu vou ter que cortar um pouco. Apesar que tem bastante aqui para eu tirar. Vou ter que tirar um pouquinho. Me parece que está um pouco ainda... Deixa eu ver a altura aqui com vocês. É, está equilibrado. É isso. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês também a faixa, tá? Então eu colei a faixa. E agora eu vou passar no calor para esticar bem. Vai ficar parecendo que é pintura, tá? Coloquei só essa parte aqui para mostrar para vocês. E é isso. Quando estiver mais avançado, eu faço mais um take. Parafote traseiro pronto para colar. Isso aqui são fitas dupla face que vêm com a própria bolha, né? E agora a gente vai conectar ele aqui na traseira. Tá? E aí depois eu vou ver se isso ficar meio balançando. E aí eu coloco um parafuso, tá? Eu vou colar aqui e mostro para vocês como ficou. Pessoal, fica super bem encaixado, tá? Fica bem firme mesmo. Ó. Tá? Se tiver algum impacto, pode até ter, pode até cair. Não tem problema. Isso aqui a gente resgata se cair. E aí vão vir alguns adesivos aqui que acabam cobrindo. Aqui foi um vacilo meu na hora do recorte, tá? E eu não segui o pontilhado e acabou pegando. Mas não tem problema porque vai vir o para-choque aqui e aí cobre. Tá? O para-choque também é um adesivo, tá? Ele cobre aqui na lateral também, tá? Bem encaixadinho, ó. Perfeito. Então, vou continuar a adesivação e depois eu mostro para vocês. Bolinha finalizada, colocada no carro, já na altura certa, né? A altura que a gente vai utilizar ele, né? Vou ter que dar uma desbastadinha do outro lado porque está pegando um pouquinho na roda, tá? Mas não é nada demais. Aliás, você desse lado aqui, quando a roda é baixa, acaba pegando um pouquinho. Eu vou desbastar um pouquinho a bolha. Faço isso na boa com a tesourinha. Ela já resolve bem. Bom, queria só para finalizar aí, pessoal, mostrar os detalhes dessa bolha da HPI, tá? A bolha da HPI do Mustang 66 Coupé, tá? Bolha sensacional. Ela é azul marinho, originalmente. Eu pintei ela com o vermelho metálico Tamiya, que eu havia comentado para vocês. Que é uma cor que eu gosto muito e que eu acho que a Tamiya, porra, acertou muito nessa cor, né? Então, ainda estou achando uns detalhinhos aí para ajustar, né? E tá aí. Eu vou usar esses carrinhos para competir, tá? Muita gente fala para mim, porra, cara, deixa esse carro aí na estante. Para que sair com ele para competir? Aí eu digo para a galera, cara, a gente tem o carro, né? O nosso divertimento, lógico que a gente gosta muito, mas é para poder utilizar, né? Que eu queria mostrar para vocês aqui o detalhinho, né? Que, infelizmente, a dupla face acaba ficando. Talvez por falta de pintura desse lado aqui, mas paciência. É isso que a gente fez. Na pior, se isso começar a ficar balançando, eu removo e eu boto um parafuso aqui e resolvo. Mas, aparentemente, resolveu, tá? Então, tem aqui também, ó, esses dois detalhes aqui, que é a outra fita. E aqui, a fita também, tá? Talvez eu utilize, sobraram alguns adesivos da HPI. Sobraram alguns adesivos, ó. Talvez eu utilize esses HPIs aqui para cobrir. Eu acho que fica bom. Fica bom. Dá para colocar ali e cobre, tá? Aqui mais vem a numeração, né? Então, esse carrinho, você tem como montar ele original, né? Um carro de rua, né? Um street car. Um carro convencional, né? Ou um carro de corrida, né? E aí, você põe os adesivos de corrida. Você vai colocar essas esferas aqui, que são as bolas, né? Onde vão o número. Eu não coloquei, achei mais muito deixar ele assim, né? Mas você pode colocar, tá? E aí, você finaliza. É isso, pessoal. Bom, é o que a gente me pede também, me pergunta. Pô, cara, quanto tempo leva, né? Para fazer. Esse aqui, eu comecei ele ontem... É, eu trabalhei, acho que umas três horas, né? Nesse carro, entre pintura e adesivação. Porque a parte das faixas é vinil, né? Então, não tem aquele problema de ficar tendo que fazer as faixas, né? O que já ajuda bastante também, a gente, né? Que fazê-lo com vinílico, em vez de ficar fazendo faixa de pintura. E na adesivação. Queria dar um detalhe pra vocês, que até os pneus aqui, né? São... Esse aqui não é o pneu que eu uso pra competir, né? Porque aqui o HP não é permitido. A gente só pode usar a plataforma. E também é pra VT-A, mesmo pra Vintage Transair, ó. Esses são os pneus de competição que eu uso, ó. Estão marcados os lados, e tal. Um guardadinho aqui, pra quando a gente for pra pista. E esse aqui, eu coloquei pra fazer as fotos aqui, pra ficar legal. É isso, pessoal. Se você quiser algum projeto, alguma coisa, escreva aí pra gente. Deixa a sua opinião aí. Deixa um like, um compartilha, que isso aí ajuda muita gente no canal a continuar fazendo esses projetos aí pra vocês. Tá bom? Um forte abraço. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.